Oi, aqui é a Thamiris do Resenha dos Sonhos. Oi, eu aqui é a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio de Sombra e Ossos. Como vocês estão acompanhando, tá saindo o review aí de todos os episódios. Estamos hoje no episódio 5, já saiu então 1, 2, 3 e 4. Hoje também está saindo o review do episódio 6 lá no canal da Maíra, então depois que você terminar aqui, passa lá pra gente seguir debatendo sobre a série. Temos também uma playlist com mais de 20 vídeos falando sobre o universo de Shadow and Bone do De Volta a Havica, então tem bastante conteúdo pra você se você quiser saber mais sobre a série. E neste episódio, que se chama Me Mostre Quem Você É, e é um dos meus favoritos junto com o episódio 2. Acho que o meu também, viu? Primeiro a gente tem a linha dos Crows da Lina se cruzando pela primeira vez. Então o momento que a gente estava tão aguardando de como os personagens iam se conectar e como ia ser essa conexão finalmente acontece. A gente tem um pouco mais sobre a relação da Aline e da Jane, que era algo que a gente estava sentindo falta. E a gente tem a Lina e Jasper como os grandes safadinhos deste episódio. Ambos estão ensanecidos aqui, tá? A gente também tem a volta da Zoia, né? E a gente vai ver um pouquinho dela aí, um pouco mais das motivações dela, né? Um pouco mais do papel dela aí. O mal finalmente chegando para encontrar a Alina. E a gente tem a grande revelação, que evidente pra quem leu o livro não foi uma grande revelação, mas que inclusive é uma das coisas que a gente não podia contar de spoiler a princípio, que é... Darkling é o herége negro. Esse é o episódio onde tudo é nos dado e tudo é nos tirado. Também conhecido como ascensão e a queda de Alina. Eu acho bacana que a abertura desse episódio é o brasão de Havika, porque afinal de contas está todo mundo lá, entendeu? E o episódio já começa então com o mal chegando no acampamento, todo cagado porque ele levou um tiro. Coitado que ela está caminhando há dias. E logo na sequência a gente também tem a cena, né, do capitão dando pra outro cara a missão de levar a notícia de que o mal encontrou o servo. E o mal diz, não, eu quero levar essa notícia, fui eu que encontrei. Ele não quer de forma nenhuma perder essa oportunidade de ele finalmente conseguir ir pra onde a Alina tá, né? Sim, porque ele fez tudo isso pra poder encontrar com ela, né? Então, ele... é a chance dele. Bom, a gente tem então uma conversa da Jenny com a Alina. E eu acho que essa conversa aí, ela tem várias coisas que a gente dá pra gente diferenciar um pouco. A primeira é que a Jenny avisa pra ela, né, pra ela tomar cuidado com os poderosos. Ela fala um pouco sobre a relação dela com o rei. E eu acho que se a gente não tomar muito cuidado, não prestar atenção realmente nas entrelinhas ali, talvez a pessoa perca o que ela tá realmente querendo dizer. E isso é muito importante a gente entender de forma clara, porque é um grande motivador das atitudes da Jenny no futuro, né? A Alina também fala, né, das cartas, né? Porque a Jenny fala, ah, não recebi nada, não tive nenhuma notícia. E a Alina fala assim, ah, deixa, não precisa mais falar sobre isso, né? Só que na série a gente não teve a cena dela dando as cartas pra Jenny. Porém, existe um estilo da Jenny com as cartas na mão. Então eu fico pensando se isso não foi gravado e talvez na hora de edição eles precisaram tirar, né? Provavelmente por causa de... não podia ser muito cumprido, algum episódio. Pra gente também não ser super subjetivo aqui com relação à Jenny, que a gente já tá dizendo que a série vai ser subjetiva, daí a gente vai ser subjetiva também. A Jenny fala, né, nesse momento que, por exemplo, a rainha acordou ela super cedo pra deixar ela bonita, e ela fala assim, ah, o bom é que pelo menos o rei vai ficar entretido, né? Pelo menos até a noite cair. Até a noite. Então isso tá dizendo pra gente que a hora que ele perde o interesse nas outras coisas, quando a noite cai, ele volta os olhos pra ela, tá? E a gente já recebeu o contexto de que a Jenny foi entregue pra essa rainha aos 11 anos. Então você já pode fazer a conexão de que faz muito tempo que esse rei está voltando os olhos pra ela, né? A gente sabe o que isso significa. Obviamente não é uma coisa boa e nem algo que ela tá se sentindo confortável com, porque ela está, né, toda vez que ela pode, ela faz essa consideração, ela alfineta. Então é uma ferida muito grande pra essa personagem, que tá sendo trabalhada de forma muito sutil, subjetiva, nas entrelinhas dentro da série. E também é o momento em que a Jenny dá um anel pra Lina nela. A hora que a gente vê essa cena, a gente fala, ah, é só uma decoração, né? Deu um anelzinho ali, ela tá maquiando a Lina. E aí é uma coisa pra se prestar atenção nesse anel aí. As pistas. Tem umas migalhas aí que estão sendo deixadas pra gente. Nesse momento, a Lina também comenta sobre ela querer conhecer um pouco do mundo, né? E ela falar que ela queria ir ver o Mar Real, que ela queria conhecer a biblioteca de Caterdan. E eu acho bacana trazer esses momentos, porque mostra que ela tinha as ambições dela, mesmo vivendo uma vida simples, né? E no segundo livro da trilogia Grisha, Sol e Tormenta, a gente vê o Mar Real sendo trabalhado, mas a biblioteca de Caterdan, a gente não tem essa distribuição dentro dos livros. Então, eu fiquei com a papuga transolente se essa menção foi porque a gente também vai ver esse lugar como a gente viu o Mar Real. Não ia ficar chateada de ver essa biblioteca, não. A Lina em Caterdan, né? E bom, enquanto a Lina tá ali sendo preparada, né? Chega um visitante no seu quarto, que é David. E ele tá ali com umas luvas pra ela, né? Parece que é umas luvas feitas especialmente pra ajudar a refletir a luz, né? Talvez ampliar o poder dela. E aí a Jenny fica, uau, que luvas incríveis! Nossa, muito maravilhosas! Geniais essas luvas, né? Nossa! Super discreta, Jenny! Sim, sim! E aí a Lina experimenta as luvas, ela fala assim, ah, eu acho que eu não preciso dessas luvas, né? Ela acaba dispensando, aí o David fala, não, cara, tudo bem. E a Jenny, ah, eu te vejo hoje à noite e tal, no festival. E ele vai embora, né? Não, porque é engraçado, porque ele olha pra dentro do quarto pra ver se tem outra pessoa, né? E aí, ele se dá por conta que é ele. É ele, é ele. E aí a Lina, tipo, não sei, dá pra ele. Ele, né? Tô vendo esses elogios, né? A Jenny, tipo, não comenta nada. Para, garota! É um dos momentos de genuína amizade das duas, né? Gostoso de ver. Próxima cena de interação das duas, que é a Lina convencendo a Jenny a sair, né? Do castelo pra ir interagir com todos os artistas, as tendas. Como ninguém sabe quem é a Lina, não tem como ela é, né? Não tem problema ela sair. Ela fica observando, né? Que no teatro, que foi a pedra que a Maíra cantou, né? A Maíra cantou essa pedra de que era um teatro de rua, de que eles estavam ali fazendo a interpretação. Eles escolhem, né? Uma loira branca, super ravicana ali, pra estar fazendo o papel da Lina. Aí a Lina até fala, ah, será que eu tenho que avisar eles que eu não sou bem assim? Que eu não sou bem assim que aconteceu? E aí a gente tem o Fedior chegando com a maior cara de brabo, assim. Ele fala, a minha melhor impressão do Ivan. Vamos lá, que a gente precisa resolver isso. Porque senão a minha cara metade vai chegar. E aí começa a acender uma luz aqui, sobre algo que a gente vai ver mais à frente, né? Porque, eu acho que a gente já pode comentar aqui, porque tem uma cena logo à frente, onde o Fedior tá botando um docinho na boca da Lina. Então eles são um casal, um casal mais improvável aqui. Fiquei choquita. Eu amei. Eu amei também. Porque é um contraste sensacional de personalidades. Sim, sim, sim. Não, e até você vê assim, que eles trabalham sempre juntos, né? Então eles são também uma dupla ali, dinâmica. Eu achei, ele falou assim, ai, minha cara é metade. Aí depois anda comi dia. Eu fiquei, gente, amei. Amei. É, e quem tá escutando tudo isso, né? Quem tá só assim, ó. Quem tá ali, ó. É o Jésper. Aliás, tudo que o Jésper fez, nesse episódio, foi estar na hora certa, no lugar certo. Sim. Apesar de que ele aprontar, fazer merda, ele consegue fazer as coisas darem certo no final. Aí temos a Lina de novo, né? Disponível ali. E ela entra na salinha lá do Darkling. Ela escuta ele chamando o Ivan, pedindo o kefta dele. Ela fala, ai, vou lá levar, né? Aí ele fala assim, ah, você não é o Ivan. Ah, desculpa, é a excepcional. Ela vai ajudar ele a colocar. E ele fala, ah, você não gosta do meu sangrador? Ela fica tipo, hum. Ele, ah, mas ele tem um senso de humor. E é isso que eu achei legal, assim, sabe? Tipo, caraca, o Ivan tem um senso de humor. Cadê? Cadê, né? E ela fala assim, é, se você achar os Vulkers engraçados. Não é, né? Então, é uma curiosa esse comentário dela. É, eu achei curioso. E eu acho que pode ser algo que eles podem usar no futuro. Eu acho que eles podem voltar nessa piadinha no futuro. Não vou falar mais nada, só isso mesmo. Mas é um momento interessante, assim, né? De troca dos dois e tal. De leveza também, né? De ele conversar, dele dar uma risadinha e tal. Eles estão ali numa troca, né? Numa conversa. E ela fala, né? Que ela entendeu, finalmente, qual que é o papel dela. E aí, ela olha pra mão dela, né? A mão que não tem mais a cicatriz. Tá, acho que é ali o beijão do homem. Gosto assim. Fiquei um pouco chocada com essa cena, viu? Dona Lina tomando a iniciativa. Não acho ruim. Acho que é bem incondizente com a construção que foi feita no outro episódio, né? Sim. A gente comentou, inclusive, né? De que ela tinha escolhido recuar num momento de dúvida. Mas ia se revelar algo no futuro. E é esse momento, é onde ela toma o primeiro passo. E ele fala, né? Tem poucas pessoas que conseguem me surpreender. Me surpreender. Como é que isso foi pra você, Maíra? Conta pra gente. Ai, eu achei tudo! Eu amei! Assim, foi bem inesperado também. Eu não tava esperando que ela fizesse isso naquela hora. Mas é aquilo, né? É esse arco aí que começou a ser construído num outro episódio. E tá culminando nisso, né? Essa nova escolha aí desse caminho dela. Que ela falou assim, cara, curti esse cara aqui. Acho que eu quero pegar ele. Vou deixar o resto pra trás. Eu vou ser a conjuradora do sol. E vou pegar esse homem aqui que eu achei bacana, entendeu? Eu achei bacana. E mais uma vez, mostra a agência da Lina, né? Ela tomando as atitudes, as ações de coisas que, tipo, fiquei com vontade. Eu vou fazer isso. É o segundo ato dela nesse episódio. Que o primeiro foi convencer a Jenny a sair. E a gente, toda a sequência de atos da Lina nesse episódio, são ela tomando decisões por ela mesma, né? Quando ela decide, logo mais à frente, né? A gente vai ter ela entrando. Quando ela não é solicitada lá, ela entra a porta dentro no salão e interrompe tudo. Depois, ela escolhendo seguir por outro caminho diferente do que é mandado ela seguir. Então, é um episódio de elas controlando as próprias decisões em tudo o que ela vai fazer no episódio. Nessa conversa aí também que ela tem com o Darkling, ela vai mencionar a Jenny, né? Ah, não, porque eu conversei com a Jenny, não sei o quê. E é a terceira vez que ela menciona. Ah, é porque eu falei com a Jenny. Ah, é porque não sei o quê. A Jenny me explicou e papapá. E aí, a gente vê que essa relação que a gente reclamou, né? Ai, sentimos falta. Eles estão tentando mostrar ela através desses relatos da Lina. Tá sendo, literalmente, o falar e não mostrar. Perdeu o tempo de ver a relação das duas. Então, eles estão falando assim, ai, nossa, a Jenny é muito amiga. E a gente tem que acreditar nisso. E a Inés está performando ali. E aí, tá subindo ali uma mulher super finíssima, né? E ela fala, ai, esses émenes, né? São artísticos. Muito artísticos. E a Zoya, ela não é zêmeni. Ela é Sully. Sully. Porque é uma identificação da própria Zoya, né? E ela fica, ela, no tom de voz dela, mostra o quanto ela está irritada, né? Com o fato de que eles não conseguem distinguir, né? As pessoas diferentes ali. E aí, a gente também vai ver um pouco das conversas políticas, né? Vai aparecer duas pessoas ali que parecem, sei lá, dignatários. Conversando, falando assim, ai, 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 a fofoca aí de... Ah, fica a oeste aí. E ele fala, ó, o cara realmente tem apoio. Inclusive, de fierda. É óbvio que eles não iam estar aqui, né? As fofocas políticas, tá todo mundo sabendo. Eles comentam, né? Dependendo do que a gente vê hoje, a gente vai ter que mudar o nosso apoio. Dá a entender que eles já estão apoiando os Atlan. E que eles vieram ali pra constatar se eles estão do lado certo. Se eles vão ter que mudar de lado. Aí, a gente tem o segundo vislumbre da série do Vasily, que Maíra carinhosamente chama de Vasily Vasilina. Esse personagem entra ali. Ah, é o exato que ele vai lá conversar com a rainha. E de repente, ele entra ali e faz assim, tipo... O que é que vocês estão conversando aí? Mas aí, ele fica só parando ali e não fala nada. Não tem uma fala na série. Não tem fala. Não tem fala, fica só parado. Escutando a conversa dos outros, basicamente. Tipo garoto. Então, assim... Não sei. Não acrescentou em nada. A não ser... Só pra me deixar com a pulga atrás da orelha. Se ele tá ali, porque talvez... Vem aí. A gente tem que se agarrar nas esperanças que a gente tem, né? Temos a grande entrada, né? Da Lina com o Kefta preto. E a carinha dele, quando vê... A câmera até faz assim, ó. Tã! Porque ele, tipo... Inspira fundo, tipo... Eita! Ela vê e ela tá usando a minha cor, né? E ela entra lá. E aí, ele fala assim... E aí? Bora fazer um bom show, né? Porque o negócio desse festival... Eu não sei se ficou bem claro, assim... As pessoas, sabe? Que não leram o livro. Que isso é... A coroa oferece meio que, tipo... Os grixas não gostam muito disso. Mas eles têm que fazer. Que é ficar fazendo essas firulas aí. Pra mostrar o poderzinho, sabe? Tá com foguinho. Vamos mostrar nossos poderes. O próprio Darkly, ele não gosta desse tipo de coisa, né? Mas ele sabe que ele precisa deslumbrar aquelas pessoas. Então, eles vão lá fazer e tal... O momento, né? E aí, quando ele vai se afastar dela, ele fala assim... Você sabe quem você é. Então, é mais uma afirmação aí, né? Da ele não lembrar que... Ela é a Conjuradora do Sol, né? Pra ela pensar... Em vez de ser uma pergunta, né? Como ela falou pra Bagra no outro episódio... É ser uma afirmação, né? Eu sou a Conjuradora do Sol. E aí, ela vai fazer e tal... As bolinhas... Eu ainda não estou totalmente satisfeita com essas bolinhas aí. Apesar de, no final, ficar mais interessante a bolinha. As pessoas ao redor, né? Obviamente, abismadas com aquilo. Porque tava todo mundo lá esperando, né? Receber o show. A Jenny e o David trocando olhares. A gente vê também o Ivan e o Fedior. E aí, o Fedior dá uma olhadinha pra Jenny. E eles fazem um olhar carinhoso. Tipo assim, nossa, ela conseguiu, sabe? Ela... Sim, sim. Nosso bebê, Alina. Nosso bebê. Mas eu acho que o momento mais poderoso é a hora que ela encerra a luz. E as pessoas começam a se ajoelhar e a falar... Sanctalina. Sanctalina. Não são todos. É bem forte. São algumas pessoas. Mas é a importância pra essas pessoas que é o grande significativo dessas cenas. Porque a Alina, propriamente dito, ela praticamente não reage a isso. Né? Não parece que dê pra ver que ela está entendendo direito o quão simbólico é o que ela está fazendo. É a chegada do mal, né? Pra entrar, ele tira um sarro dele. Que ele fala assim... O cara da portaria ali fala assim... Que mané servo? Você tá tirando comigo? Isso é mito? Não sei o que lá. Ele fala assim... Eu achei a droga do servo. Fala aí pro seu general. E ele quer saber, entendeu? É interessante que o general Kirigão pergunta pra ele quem você é, né? Ele fala... Ah, achei o servo, pipi. E aí ele fala... Ah, maleve oritseve, né? E ele fala... Mal. Ele já chama ele pelo apelido. Aí você fica assim... Você sabe que ele é um mal, né? E aí eles ficam naquela conversinha ali. Ele fala... Me diz onde é que tá? Não sei o que. E aí o mal fala assim... Ah, tá mais ou menos nessa região aqui. Não, me diz exatamente onde é que tá. E ele fala assim... Só quando você deixar eu ver a Alina. E aí é muito bom. Porque o mal é inteligente nesse momento. Já cria ali uma barganha. Não se deixa levar totalmente pelo... Não, eu tenho que responder o que ele quer. Só que o moço Darkling também é filho da puta, né? Ele fala assim... Tá, então me fala uma coisa que só você pode saber. E aí fala das flores, né? Não, e ele fala com um tom de deboche. Porque na cabeça dele jamais o mal ia saber a flor favorita da Alina, né? E aí o mal sabe. Ele fala tipo assim... Não sei o que. Até esqueci o que é a flor. É... Íris azuis. Veremos, né? Que em seguida, não muito pouco tempo depois... Ele vai usar essa cartada da florzinha aí pra cima dela. É, mas eu vou dizer que eu achei bem ridículo tá isso aí. Porque aí aparentemente... É brega. Mas tava plantado lá no pátio do palácio, né? Ah, sim. Alguém, algum gricha... Brotou ela. Não. Fez assim, ó. Nascer flores. Nasceu a flor. Apesar que na série não tá azul, tá roxo. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Detalhes da vida, né? Aí a Alina tá indo, né? Seguindo adiante. E aí ela encontrou a parate. E aí é uma conversa interessante também que tem a ver com a questão das pessoas se ajoelhando, né? Ele fala pra ela que ela tá se tornando perigosa. Que existem altares para Santa Alina se erguendo. Existe algo que é mais forte que reis. Mais forte que nações e impérios. Que é o poder da fé. Interessante que mesmo com tudo isso sendo dito, é algo que ela completamente ignora, né? Ela não... Nada acende uma luz pra ela, assim, sobre as coisas que estão acontecendo nesse aspecto, sabe? A série tá construindo isso mais pra frente. Exato, exato. Ela vai tomar um choque aí, eu acho. É, porque é uma coisa que ela nunca dá bola. Ela fala assim, não me inclua nessa narrativa. Não quero saber disso. E é uma coisa que ela não tem como controlar, né? E aí, a gente vê Mal sendo levado por uma soldada, uma soldada da Bagra. Ela começa a perguntar, ah, e aí? Você falou onde é que tava o servo? Ele falou assim, não, não exatamente. Hum, legal. E ela começa a enfiar porrada nele. E aí, ele que não é bobo nem nada, começa a lutar com ela também. Eu acho que a Marcena já são bem boas. E eu acho que tem uma coisa bacana aí, além de, obviamente, mostrar que a Bagra não é boba, né? Ela tem os espiões dela. Mas também mostrar aí que essa pessoa é uma gricha escondida. Porque, a princípio, ela não tá de kefta. Tá no meio da lutinha, ele põe o negócio assim, ela faz xixi, xixi, tum. Começa a torcer o ferro, ou seja, ela é fabricator, né? Continua a luta. Então, eu achei isso muito legal pra mostrar que isso pode acontecer, né? Então, pessoas inesperadas podem ser grichas escondidas. Não, e eu vou, por causa disso, eu vou cantar uma pedra aqui. Porque a Nina não sendo a pessoa que estava contrabandeando, E a gente, sabendo que o condutor estava fazendo esse serviço de qualquer forma, Alguém estava contrabandeando grichas de dentro do pequeno castelo. Essa pessoa não é a Bagra? Se ela tem uma gricha ali que estava fora do radar? Não sei. E a gente sabe que a Bagra conhece uns caminhos ali meio obscuros. E aí, a gente começa a estabelecer, então, que talvez existe ali uma rivalidade, né? Ou, pelo menos, uma animosidade entre a Bagra e o Darkling. Inclusive, a gente vai ver isso eles discutindo um pouco depois, né? É, e eu acho que é o primeiro sinal de grande alerta também. Porque ela fala, o Darkling não pode pôr as mãos nesse amplificador. Então, já levanta as anteninhas de que tem alguma coisa errada, Que em nenhum momento tinha ficado pré-estabelecido. Os dois tinham algum tipo de problema, né? Aí, a gente tem uma cena de pegação aqui, da Alina com o Darkling, né? Eles vão lá pra salinha. Foi o fanservice que a galera estava querendo? Foi. Todo mundo estava querendo ver os dois se pegando. Quem não quer ver alguém pegando o Darkling pra, pelo menos, pensar, né? Assim, vai que... Só que eu achei mó rápido, né? Porque ele pede, ele pergunta pra ela, assim... Você está certa disso? Como se os dois fossem deitar e rolar naquela mesa ali. Aí, naquele momento, começa a tirar as roupas, né? Então, assim, ele pergunta, ele pede o consentimento. Mas eu achei muito rápido, assim, do beijamos. Temos um beijinho há três minutos atrás. Aí, assim, vestiu o Kefta preto. Foi como se, ao vestir o Kefta preto, ela tivesse, na verdade, tirado toda a roupa dela. Mas, olha, eu não questiono tanto isso. Porque isso é uma coisa de estadunidense, assim, né? Que você vê qualquer filme de romance, as pessoas estão conversando no barra. Ai, que não sei o que. Ai, nossa, me interessei. Daqui a pouco, eles já estão se beijando, tirando a roupa e transando. Não é nesse sentido a minha contestação. É que, pra mim, a Alina não ia ir tão... Eu não consigo ver a Alina indo tão longe, assim, tão rapidamente, sabe? Talvez ela olhou bastante pra ele e ela falou, quero. Talvez um momento de impulsividade dela. Não sei de se deixar rolar, eu não sei. Tá, Maíra, tudo bem, Maíra, tudo bem. Essa cena é muito icônica. E o fanservice também é grande. Porque, assim, eu... Essa cena, eu acho que ela tá, tipo, marcada na minha cabeça, assim. Principalmente porque a mão... Ao momento em que ele levanta a mão na coxa dela. E que ele põe por baixo da saia dela, assim. Tipo, ele tá levantando a saia dela. E eles fizeram bem parecido na série. E eu falei, obrigado. Mas aí, a gente tem o Ivan cortando o clima. Porque ele vem dizer que a Alina foi atacada, né? E houve uma tentativa. É, houve uma tentativa. Pra explicar isso, a gente volta, né? Vai pra linha dos corvos. Que é a gente ver o Arkin, né? Atacando a Maíra disfarçada de Alina. Segura aí um pouquinho esse, sei lá, o que você tá fazendo aí. Vamos ter que resolver. Injusto. Uma coisa legal aqui, que eu gostei muito. Que eu achei, assim, muito bom da série. É que eles tiraram todo aquele plot do mal. Chegando putinho. A hora que ele vê a Alina usando preto a cor dele. E a Lida xilique. Porque ela tá feliz. Que ela tá com os amigos. Esse suminho bobo do mal. Nesse livro, pra mim, sempre me irritou muito, sabe? Era nos primeiros momentos em que eu ficava irritada com ele. Eles tiraram isso completamente. Eu achei ótimo. Obrigada. E aí, a gente vai ter a grande sequência, né? Da Alina. Que é a bagra. O Darkling fecha a porta. A bagra entra e diz. Que garota bem idiota. Vem comigo. Stupid girl. Essa malzinha. E aí, ela começa a despejar absolutamente tudo na Alina. Que o Darkling tá usando ela. Que tudo isso é uma grande manipulação. Inclusive, a gente não comentou. Mas na cena que ela beija o Darkling. Ele questiona ela sobre a luva. Ai, eu fiquei sem hora que você recusou a luva, né? Tudo isso era um estilo de manipulação dele. Pra ele tá tentando controlar os poderes dela, né? Porque ele queria que ela tivesse as bengalas que a bagra estava tentando tirar dela. Então, quando a gente começa a ver a bagra falando, contando, né? A Alina começando a perceber tudo o que tá rolando. A gente começa a entender porque a bagra tava sendo tão dura com ela. Que nada do que a bagra falou era despropositado, né? Era ela tentando plantar a sementinha da dúvida na cabeça da Alina. E a Alina, boba como uma patinha. Com a nuvem de beleza do Darkling. Estava sendo, né? E aí, a gente descobre também, inclusive, a questão da bagra conseguir invocar as sombras. Sim, é bem legal. E com essa constatação. E é sensacional porque a bagra, ela faz o... Faz assim, né? E aí, as sombras aparecem. E a Alina, meu Deus, você é a mãe dele. E aí, a coisa começa a se juntar. Ela tira o paninho lá e mostra ele pintado, né? Super antigo. Eu não entendi esse quadro. É o quê? É o... Como é o retrato de Darren Gray? Porque, assim, tipo... Podia ser em qualquer momento, né? É, mas é uma cena muito boa. Fala sobre... Ela quer... Você vai querer ficar aqui e se tornar uma escrava, né? Que é algo que tava na cabeça da Alina logo no começo. Fala sobre o verdadeiro plano do Darkling, né? A bagra solta, assim, como se fosse nada. Aí, na verdade, ele quer expandir a dobra, garota. E a Alina, obviamente, fica em pânico ali. E acho que a maior revelação, né? Que eu acho que é o que termina de chocar a Alina. É quando a bagra conta que os Vulkras nada mais são do que as pessoas que estavam dentro da dobra quando a dobra foi criada. Sim. Né? Então, é meio que o mundo da Alina caindo por terra, né? Essa construção que foi feita nesse episódio. Dela se aproximando dele. Dela dando abertura. Pra ela despencar. E uma coisa que ela menciona é que o Darkling tava querendo criar o próprio exército Merzost. Que conecta essa linha com a explicação que o aparate dá lá no terceiro episódio. Quando ele dá o livro pra Alina e ele explica sobre a prisão dos ossos. E da diferença que isso significa, né? De algo que foi criado. Do que efetivamente eles usam pra fazer as coisas. Que é esse poder que vem do que tá ao redor. Eu acho que a Merzost... Merzost... Não sei falar. É uma coisa que a gente vai entender melhor. Eu acho que lá no segundo, no terceiro livro, né? Mais pra frente, assim. Mas aqui eu acho que já deu pra entender que é algo meio errado de você fazer. As duas próximas cenas são bem legais. Porque a bagra fala pra Alina. Então, você pega aqui e você vira à direita e você vai encontrar outros grichos que são meus aliados. É que na verdade a bagra fala pra ela esperar. Que eu tenho algumas pessoas em que eu posso confiar e a gente vai dar um jeito. Ela diz assim, não vai dar jeito ou nada. Eu é que vou dar um jeito. E aí ela vai pelo outro pra mim e fala, ela acha um jeito de sair dali, assim. Sim, sim. Ela meio que vai na dela, né? Então eu achei isso bem bom, assim. Mais uma vez, dando a agência à Alina, ela escolhendo o próprio caminho dela. Quando ele vai conectar com os cromos, né? E a última cena que a gente tem do mal é ele ouvindo a discussão da bagra com o Darkling. E é ele dando uma ameaçada na bagra, né? Primeiro que ela sumiu com o rastreador. A bagra, eu acho que acredita que ele morreu, inclusive, né? E uma coisa que o Darkling fala nesse momento é que a única coisa importante é a Alina. Ele não importa. Que eu vejo que existe também uma interpretação da bagra em relação a ele, sabe? Tudo ali que ela vê ou que ela fala é realmente a verdade. Legal aí mostrar essa dinâmica dos dois aí, porque ele tava assim, você não importa mais. É muito legal o choque de você descobrir que a bagra é mãe dele e da gente ter na sequência essa conversa completamente de animosidade de um contra o outro. E de o fato dela ter feito aquilo não necessariamente surpreende ele. Sim, porque ele fala, o que você fez? Mas ao contar, ele só tá ficando bravo, ele não tá surpreso. Então, é algo que tava ali. Ele sendo o heré de negro, significa que se ele é velho, a bagra é muito mais velha do que ele, sabe? Então, os dois estão nesse jogo há muito tempo. Eles se conhecem muito bem. Não é à toa que ela tava de olho no que ele tava fazendo. E não é à toa que ele não se surpreende pelo fato dela ter passado a rasteira nele também. Vamos passar, então, pra timeline dos nossos crows. Temos, então, os crows chegando no festival. O Jasper e a Inej estão na carrocinha, né? Como dessa trupe aí. E o Kaz está de guardinha. Então, é muito bom que ele vai. Ela tem... Aparece um cara. Ela fala, não, eu preciso falar com a Santa Lina, não sei o quê. E aí, ele é levado embora e o Kaz vai junto. Vestido de guarda. E a próxima vez que a gente vê o Kaz, é ele explicando, então, como é que vai funcionar esse plano. E aí, é legal que a gente vê, já logo aí, ele olhando. E vendo a Marie entrando num quarto, né? E tem os dois captas pretos. E eu achei que isso é muito bom. Porque a Tamiris tinha reclamado, né? Que no outro episódio lá, que tem a mulher contando as notas, não sei o quê. A forma como o Kaz chega nessa solução é meio fácil. E aí, eu acho que foi muito bem trabalhada. Porque mostra ele olhando. E só depois, a gente vai ver o que que significa, que conclusão que ele chegou vendo isso, né? Vendo a Marie ali dentro daquela sala. Conduz melhor a linha de raciocínio do personagem, né? Pra gente não se sentir perdido. Tipo, tá, então, onde é que... Onde é que saiu? E é engraçado, porque quando eu assisti, eu vi que tinha dois captas. E eu vi que a menina tava parada ali. Mas eu não fiz a conexão. Eu só fui fazer a conexão quando o Kaz me explicou. Sim. Aí eu fiquei, é verdade, eu já vi isso. Realmente eu vi isso. E isso foi o que eu senti falta lá atrás. Tipo, ah, eu já tinha visto essa mulher antes, sabe? Então, né? Fazer a conexão que é importante pras coisas não virem do nada. Aí a gente vai ter uma conversa super interessante da Inej e do Jesper. A reforça da amizade deles. E nos livros, eles são super amigos, né? Eles têm uma interação muito bacana. Mas é legal porque a Inej tá querendo saber qual é a opinião do Jesper. Ele fala assim, aí, o que você acredita? E aí o Jesper fala... Então, o Kaz acha que não é. Então, eu tô pelo Kaz. Pra mim, isso não é importante, né? E é interessante ver na Inej a relação que isso tem, do quanto pra ela é importante. E ela tava fazendo aquele questionamento pra ter também talvez uma reafirmação, né? Pra descobrir qual era o pensamento do Jesper ali. O seguinte que a gente já tem deles, né? É o Jesper Futriqueiro indo contar que ele viu a Lina, né? Saindo lá, que ele viu o passeio. E aí ela fala, né? Pra ele que... Pra eles que ela é... Chu, ou pelo menos meio chu. E aí o Kaz distribui o plano. A Inej questiona, né? Você vai dar a parte mais importante do plano pro novato do grupo? E o Kaz é. E aí a gente vê as maquinações, né? Porque era onde tinha também a maior chance de ser capturado. E é pra onde ele manda o cara. Se der bom, der bom. Se der ruim, pelo menos as pessoas com quem eu me importo mais estão salvas. E bom, temos o Jesper sendo o Jesper, né? Ele... A tarefa dele é conseguir, né? Uma carruagem pra eles... Uma mesa de transporte pra eles fugirem. Então ele tá lá no estábulo e tal. Ele começa, tipo, a trocar o lera, né? Com o cara do estábulo. Ele falou assim, não, então... Eu sempre acho que você tem que agir com as coisas que você tem vontade. De não sei o que lá. E o cara fica... É, é... E aí, corta pra pegação. E não é pouca pegação. É super pegação. Nos dois. Sim. Bastante pegação. Muito felizes. Muito felizes. E eu acho legal essas coisas. Porque, assim... Pro Jesper não tem hora nem lugar. Entendeu? Ele é um cara de oportunidade. Se ele cruzou por um negócio, ele joga. Ele vê um espelho, ele se... Ele se admira, sabe? Ele vê um boy, ele beija. Pro Jesper não tem mal tempo. Não tem. Não tem. A gente tem uma cena, então, do Cass. Ele acaba até topando com o Ivan. Que dá um nervoso nele ali, né? Porque ele derrama um negócio dele. Daí o Ivan nota ele. E a gente tem o Cass distribuindo as coisas, né? Ele é o mestre dos matos que vai tirando os maletas do chapéu. Entrega pra Inédia trocar de roupa. Aí ela faz uma piadinha com ele. Entrega. Que é até uma ótima piadinha, né? Porque ela fala, você pegou o meu tamanho certo? E ele fala, eu claro que eu sei o seu tamanho, alguma coisa assim. Você fica, hum, tá analisando bem aí, garoto. Tá prestando atenção? E a gente também tem, nesses momentos do personagem, ele demonstrando que ele tá sentindo dor porque ele tá sem a bengala. Se você não acompanha os livros ou não acompanha a autora, a Libardugo também usa uma bengala, né? Então, a representação do Cass de ter uma bengala é algo que também é um reflexo que ela colocou dentro do livro, né? Então, eles falaram, inclusive, sobre isso em entrevistas, né? Do quanto ele tentou representar bem. E eu acho legal eles terem colocado os momentos aqui pra mostrar também que isso é uma fragilidade pra ele. É. E que é algo que se ele tá sem o apoio, que ele não usa aquela bengala pra ser bonito, pra ser o cara que vai meter a bengala e usar a bengala. Ele usa porque ele precisa. Aí, vão as minhas duas cenas favoritas. Eu amo uma cena que é muito bonita e a transição pra outra cena. Que é a Inés de vendo, né? Santa Alina, todo mundo asvelhando, né? Pô, é um momento emocionante, né? Pô. E ela faz assim, né? Ela faz assim. Santa Alina. Aí, corta pro Justin falando. Saints. E aí, tipo, terminando de transar com o cara. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Porque, assim, não é genial. Porque quebra, né? Toda a seriedade, né? Toda aquela coisa daquele momento. A gente tem a cena, né? Do Arkin, enfim, tentando pegar a Alina, que a gente já comentou um pouco. Ele corta a garganta. A gênia entra. Eu amei que a gênia é boa de luta. Boa de briga, gênia. Normalmente foi treinada pelo Botkin, né? E aí, a hora que ela chega na Alina e tira o véu, a pessoa da Alina fala. Eu não quero morrer com o rosto que não é meu. E aí, a gente descobre que, na verdade, aquela é a Marie. Né? Então, a Alina não tá morta de verdade, né? Na verdade, ela tava lá se pegando com o Dakiri enquanto isso tava acontecendo. Ah, umas pessoas têm sorte da vida, outras não têm, né? Claramente. Eu fico pensando que essa morte, talvez, era pra ser um pouco mais trágica pra gente. Mas eu acho que a relação da Marie com a Alina não foi construída o suficiente. Né? A personalidade, né? Da Marie. Parece só ela, tipo, ah, sem querer, ataquei fogo no cara, porque eu tava afim, né? Não, não, porque eu fiquei nervosa. Então, ela morre e você fica, ah, tá, que bom que não foi a Alina que morreu. Mas uma coisa que eu pensei na hora é que, por a Jania ser uma corporal, eu achei que ele ia tentar curar, né? O corte no pescoço. E isso não é uma coisa que nem acontece nada, assim. Tipo, ela só tira, né? Volta a ser a cara da Marie. E, bom, eles tentam, né, pegar a Alina. Tava ali de papo e tal, com o Fédio, né? A Inés e o Cass. E aí, eles são interrompidos pelo Dakiri. Só que o inferno, ele repara, né? Que ele tava tentando levar ela. E eles começam a perseguição. Então, esse inferno vai atrás do Cass. Aí, né, a Inés dá uma escapada. Mas, e o Cass tá com uma dor na perna. E a gente vai vendo ela piorando, né? Conforme o episódio vai andando, assim. Chega no momento em que ele tá mancando muito, tadinho. E tem uma cena de luta na igreja que é, tipo, sensacional. O Cass mesmo, tipo, todo ferrado. Ele lutando com o cara, que é o inferno e é muito bom, né? E essa é uma cena... É um divisor de águas ali pra eles, né? Porque a Inés, a hora que o inferno tá pra atacar o Cass de forma irreversível, a Inés joga a faca. E ela mata, em nome do Cass, né? E o choque na cara do Cass é tão grande quanto o choque na cara da Inés de ela perceber o que ela fez, né? É aquele sinal que tava faltando, talvez, pro Cass de entender que, sim, ela estava do lado deles pro que dera e viere. Mas ela tava seguindo os princípios dela, né? E é muito significativo porque dentro de uma igreja, entendeu? Mas ela faz a escolha dela, né? Os amigos dela são mais importantes do que a fé. E a forma de ela, talvez, tentar encontrar o balanço, né? E é legal ressaltar também que o inferno que ela mata é o mesmo inferno que tava lá na hora que a Alina entra, tava brincando de fogo lá, ele e a irmã. É aquele mesmo cara, né? Aquele mesmo cara que tava fazendo a demonstração bricha. E aí se encerra de uma forma genial. O Jasper, né, arrumou lá a carruagem, né? Depois de deitar e rolar. E aí ele resolve se dar uma escondidinha, né? E aí ele vê a Alina simplesmente saindo e entrando dentro da mala da carruagem, né? Nossa, eu ri tanto. Cara, eu dei muita risada. Eu dei muita risada. E ele assim... O que que tá acontecendo, né? E aí sai a ideia de o Cass, tipo... Putz, perdemos o alvo, né? Aí ele... Ah, é? Hum... Me pergunta. Me pergunta. Me pergunta. E o Cass, pelo amor de Deus, pela boca, garoto. Você sabe onde é que tá o alvo? E aí sai fora. E, gente, é muito, muito bom. Eu acho que é muito bom todos os passos, né? De eles terem juntado esse momento, assim, né? Nesse episódio que é um episódio excelente. Tá no meio da temporada. Um pico muito importante de segurar também a audiência aqui. E é um episódio que ele entrega pro fã, esclarece muitas coisas, muda completamente a dinâmica da história. E ele finalmente colide os arcos que a gente tava esperando que colidissem, assim. Sim, e os plots estão andando, né? Isso é muito legal. Então é isso, gente. Mais uma análise de episódio aí pra vocês. Conta pra gente aqui nos comentários o que você tá achando. Lembrando pra manter os comentários dentro do episódio 5, caso alguém esteja assistindo e não tenha prosseguido ainda dentro com a série. A análise do episódio 6 também saiu lá no canal da Mayra. Então passa lá pra conferir se você já assistiu o episódio que a gente segue as nossas teorias, as nossas maquinações aí. E os próximos episódios agora, as próximas análises, saem no domingo. Tá? Dia 2. Então a gente vai falar sobre os episódios finais. 7 e 8 aguarda vocês, tá bom? Deixa seu joinha aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.